Primeiro Domingo de Julho Naquela Santa Cidade Todos romeiros festejam O Divino em Trindade Todos romeiros festejam O Divino em Trindade Ai, ai, ai Primeiro Domingo de Julho Nesse dia relembrado Todo ano em Trindade O Divino é festejado Todo ano em Trindade O Divino é festejado Ai, ai, ai O Divino abençoa Na hora de Deus Amém Os romeiros vão embora Pra voltar ao ano que vem Os romeiros vão embora Pra voltar ao ano que vem Ai, ai, ai Amém 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 Amém